Música TV da Fronteira, o sucesso é todo seu! Na semana passada, no dia 17 de maio, na sexta-feira, esteve no município de Barracão o secretário do Estado de Desenvolvimento Social e Família, Rogério Carbone. Ocasião em que entregou recursos através de um termo que assinou junto à PAE do município de Barracão para repasse de recursos. Estes que serão utilizados na infraestrutura da escola especial. O secretário do Estado, Rogério Carbone, conversou com a imprensa local e a nossa equipe esteve junto nesta entrevista que você acompanha logo na sequência. São recursos do FIA, do Fundo da Infância e da Adolescência, um trabalho magnífico aqui da PAE, emocionante. E conseguiram um recurso para fazer os reparos aqui, trocar pisos que precisam ser adequados às normas de saúde. Então, motivo de muita alegria. O Barracão nos pediu a destinação desses recursos, junto com o nosso vereador, nossa comunidade política. Um trabalho muito lindo da PAE, um edital com o Fernando Mendes Curto difícil de ser elaborado. E semana que vem o recurso está na conta. A gente veio aqui comemorar junto com a PAE e também com a PMI, que tem mais 53 mil reais. A gente está indo para lá agora, nesse momento, para também fazer essa comemoração desse resultado, desse trabalho. Nós convidamos a todos, todos são convidados, porque não pode separar a classe política da necessidade da nossa população. Trazer a classe política para que eles entendam, visitem a PAE, visitem as entidades, veem as necessidades. E juntos a gente pode buscar mais recursos. Tem outras demandas de todas as entidades do Paraná, que atendem crianças, adolescentes, que atendem idosos, que atendem mulheres. E não tem por que deixar a classe política fora. A classe política tem que estar junto com a gente nessa busca. A luta é de todos, de todos nós. Para nós é uma honra estar aqui recebendo nosso secretário, meu chefe, Rogério Carbone, que para mim a honra me convidou para fazer parte da sua equipe, desde o início, quando assumiu a secretaria. E uma honra muito maior estar aqui em Barracão, de poder contribuir através da secretaria, com a PAE, que para mim, sempre tenho dito, é uma das instituições que mais nos orgulha aqui em Barracão. Então hoje a secretaria traz recursos importantes para a PAE, também para a PMI, que cuida da nossa casa lá em Barracão, sempre trabalhando em busca de quem precisa de governo, que são as crianças, que são os jovens, que são os adolescentes. E esse é o nosso trabalho na secretaria, não é, secretário? Perfeito. TV da Fronteira. O sucesso é todo seu.